Não é como é que eu estou aqui? Nós somos feitos um pro outro Não pode crer Por isso é que eu estou aqui Se a voz de minha perfeição Te ensinar No rio a casa de seu filho Se você não está sentindo a mesma coisa que eu Aquele beijo que foi uma coisa só entre os personagens E eu não... Eu não consigo parar de pensar em você, cara Desde que você disse que ficou esperando Que eu fosse atrás de você no avião A gente sabe o que aconteceu Eu fui E quando eu cheguei lá Já tinham fechado a porta do avião Aí eu tinha que ver você embora Sem poder fazer nada Eu fiquei pensando, será que eu vou atrás dela? Eu entrei no próximo avião e vou, sei lá Mas eu acho que nunca mais estive na minha vida Tudo bem, tudo bem Só que a gente está aqui agora E eu não sei o que fazer agora E você sabe que se você não tivesse ido embora A gente não ia estar juntos, não sabe? Então por que você foi embora? Não Por que você foi embora? Faltava abandonar a velha escola Tomar o mundo feito com canola 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 Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo, meu amor, a brilha da minha dor Se eu me arruar, se eu me arruar, se eu me arruar Deixa eu ser meu coração, de loucura Se eu me arruar, se eu me arruar 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 Obrigado.